Música O meu herói, o meu querido é o Deus de Israel Esse Deus está aí e você pode sentir Sua glória envolver este lugar Sendo agora nesta luta em vez na majestira de Deus E tua vida com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa para a velha terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo, diz que eu vou Arranca a doença, deixa tudo louco Quando ele ordena, faz o mar se abrir Operando ele, quem vai resistir? Passeia no crente dentro da fornalha Luz do seu sistema, luta onde falha Luz do seu sistema, luta onde falha Luz do seu sistema, luta onde falha Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar Com��-se do seu sistema, luta onde falha Ele é quem se abaixa para a velha terra Nunca perdeu sequer uma guerra Terrota o inimigo, diz que eu vou Arranca a doença, deixa tudo louco Quando ele ordena, faz o mar se abrir Operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha O império tem que quando ele vai Esmagou o inimigo, derrubou a muralha Quando ele ordena a terra, a terra vai Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Pega a tua mão E agora o mestre está Chega de terror Agora é só então Vem da tua mão Não apoio nesta hora Chega de terror Agora é só vitória Vem da tua mão Só vitória Aleluia 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 É só vitória E agora é só vitória